Para hoje, uma receita de Baumkuham. É uma receita de origem alemã. E ele é conhecido também como bolo árvore, né? Porque ele tem a semelhança de um tronco. Ele é assado camada por camada num rolete. Na verdade, ele é grelhado. Então, ele fica comprido assim. Ele é cortado em fatias e em rodelas, na verdade. E é bem gostoso. E hoje eu vou fazer aqui, só que de uma maneira diferente para vocês. Então, vamos aos ingredientes. Para esse bolo, nós vamos precisar de 250 gramas de manteiga. 250 gramas de açúcar. 150 gramas de farinha de trigo. 100 gramas de amido de milho. 20 gramas de fermento em pó, que equivale a uma colher de sopa. Não muito cheia. 3 colheres de sopa de rum. E aqui eu tenho 6 ovos. Só que você... Claras e gemas separado. Só que você vai fazer da seguinte maneira. Aqui, você vai deixar num recipiente 4 claras. E no outro, apenas 2. Aí você vai ver depois o porquê ao decorrer dessa receita. E aqui para a cobertura, eu tenho 150 gramas de chocolate branco. Mas você também, se quiser, pode estar usando o chocolate ao leite ou meio amargo. Esses ingredientes, vocês encontram no site teleamigos.com. Então, vamos ao preparo. Então, o primeiro passo dessa receita, a gente vai começar misturando os ingredientes secos. A farinha. O amido de milho. E o fermento. Nós vamos misturar e reservar. Agora aqui, numa outra bacia, a gente vai colocar a manteiga e o açúcar. A manteiga em temperatura ambiente, de preferência, tá? Primeiro eu só vou dar uma misturada. E agora a gente vai bater a manteiga com o açúcar. Até vai ficar um... vai virar um creme homogêneo, esbranquiçado. Você não vai mais escutar arranhão de açúcar. Em velocidade média. Então, eu bati aqui por 5 minutos. E ficou assim. Tá vendo? Essa mistura esbranquiçada, homogênea. Você não escuta mais barulhos de açúcar, tá vendo? Então, as duas claras. Vou acrescentar 3 colheres de sopa de rum. Se não quiser colocar o rum, não precisa. Mas o rum vai dar um saborzinho gostoso nesse bolo. E todas as gemas. Aí, a gente vai dar uma batidinha. Ainda em velocidade média. Agora a gente vai juntar aos poucos a mistura de farinha. Que a gente deixou reservado, tá? Vai adicionando aos poucos e batendo. Aí agora aqui eu bati por mais uns 3 minutos. 3 minutinhos até chegar nessa consistência, tá vendo? Uma massa bem bonita, bem lisinha. Vamos reservar agora a massa. Vai ficar aqui de lado. E numa outra tigela, as 4 claras. Nós vamos bater em um ponto de neve firme. Batidas claras em neve. Nós vamos acrescentar na massa. E vamos misturar delicadamente. Pra não perder a suavidade das claras. Movimentos de baixo pra cima. Aqui eu tenho uma forma. No meu caso, a minha é de silicone. Ela tá untada e enfarinhada. Só que como ela é de silicone e a gente vai precisar tirar e colocar várias vezes no forno pra fazer as camadas do bolo. Eu coloquei uma forma embaixo como apoio, tá vendo? Pra não deformar o bolo. Pra ela não ficar se mexendo. Então, esse bolo, ele vai ser assado no grill. Pode ser elétrico ou a gás. Mas tem que ter a função grill no seu forno, tá? Então, a gente vai começar... Colocar essa massa. Uma. Vou colocar 3 colheres de sopa. E vou espalhar. A primeira é mais difícil. Porque a massa não vai se espalhar direito. Ela vai se espalhar com mais dificuldade. Porque o fundo da assadeira tá com farinha. E aqui eu tô usando a forma redonda. Mas se você quiser, também pode fazer numa forma de bolo inglês. Também dá, tá? Pra você fazer esse bolo. Mas a capacidade da forma do seu bolo inglês Deve ser de bolos pra 1 kg, tá bom? E essa forma tem aproximadamente 25 cm de diâmetro. O forno não precisa estar pré-aquecido. Porque ele vai ser grelhado, esse bolo. Então, nós vamos levar ele até o forno. Na função grill. Aqui no Japão, chama guriro, né? Então, você vai apertar a função grill. Vai ficar por aproximadamente 3 minutos. Ou até esse bolo... Essa camada dourar. Ele precisou ficar 4 minutos. A primeira camada já dourou, tá vendo? Aí, a gente vai fazer a segunda camada. Na segunda, eu vou aplicar somente 2 camadas. Na primeira eu coloquei 3. Porque é pra ele se espalhar melhor. E fazer o fundo melhor. Aí fica mais fácil, tá vendo? Como eu falei. Porque como essa massa é amanteigada. Em contato com o calor, ela se espalha bem. Agora, nós vamos levar essa segunda camada. Pra assar de novo. E vamos... Aí a gente tem que ficar observando. Ou cada 3, 3 minutos. Você mais ou menos ir lá, dar uma observada. Cada 2 minutos. Sempre estando de olho. Não descuida porque ela queima. É facinho de queimar. Como a camada é muito fina. E a gente vai proceder dessa maneira até o fim. Até acabar toda essa massa. Bastante massa. Vai terminar, vai continuar procedendo dessa forma até o fim. É bem trabalhoso. Então, vamos lá. Então, eu já terminei de assar todas as camadas. Foi camada por camada. Esse bolo demorou 1 hora e meia. 2 horas aproximadamente. É muito assim. Ele é bem demorado. Mas compensa depois. Porque ele fica muito saboroso. E aí ficou assim. Assado, né? Só que aqui é o seguinte. Terminei a última camada do meu bolo. O forno ainda vai estar quente. Mas desligado. Eu ainda vou aproveitar esse calor que está lá no forno. E vou contar mais 5 minutos. Só 5 minutos. Só com o calor do fogo mesmo. Não precisa ligar. Vou voltar ele agora lá. Acabei de retirar ele do forno. E já se passaram 5 minutos. E aqui agora, eu vou deixar ele dando uma esfriada, tá bom? Não vou tentar desenformar ele muito quente. Porque ele está bem quente. Porque senão ele corre o risco de quebrar. Então, é melhor você deixar ele esfriar aí por uns 15, 20 minutos. Para depois estar desenformando. E depois a gente vai fazer a cobertura. Agora aqui eu vou desenformar. Já esfriou. Então, eu vou dar uma soltada do lado. E vou desenformar o bolo. Agora nós vamos preparar a cobertura do bolo. Aqui eu tenho uma panela com a travessa de chocolate. Aqui a gente vai fazer o banho-maria. O banho-maria, o fogo, a água não pode ficar encostada na bacia, tá bom? Ele só vai derreter com o vapor. Então, a gente vai deixar aqui em fogo baixo. E a gente vai misturando. Vai mexendo até esse chocolate derreter bem. Precisa dar o choque térmico nesse chocolate, tá bom? Para quando a gente for cortar o bolo, ele ficar numa consistência legal. Então, aqui numa bacia eu tenho água. Não pode ser gelada, tem que ser água fria só. E a gente vai colocar. E vamos misturar esse chocolate. Até com que você faça o teste, você coloca a mão nele, coloca no seu lábio inferior. E você sentir que ele tá frio, tá a sensação de frio, assim, meio morno, meio fria. E é esse ponto que ele vai tá bom. Agora a gente vai derrubar esse chocolate em cima do bolo. E vamos espalhando a cobertura. Na verdade, não é pra ele ficar aquela camada grossa, tá? É só pra formar uma casquinha. Então, passado... Passou-se uns 20 minutos, aproximadamente, que meu bolo ficou na geladeira. E a casquinha dele endureceu, tá vendo? Aconteceu assim. A gente teve um probleminha. Na hora que a gente foi passar esse vídeo, nós tivemos um probleminha no áudio. E ficou sem uma parte, na parte que eu joguei essas amêndoas em lâminas por cima do bolo. Essas amêndoas, essas lâminas, elas vêm assim, ó. Nesse pacotinho. É dessa marca Home Made Cake. No Brasil, vocês também encontram dessas lâminas. Eu acho que... Eu acredito que também tenha. E ela vem assim, nesse pacotinho. E o que eu fiz? Depois que eu cobri o bolo com chocolate branco, ainda com um chocolate mole, eu joguei por cima as lâminas, um pouquinho nas laterais, e ficou assim. Esse foi o resultado, tá bom? Teve um probleminha, mas eu tô repassando pra vocês. Tá bom? Agora aqui eu tenho moranguinhos. Não sei se no Brasil ainda tem morangos, mas aqui no Japão por enquanto ainda tá... Vendendo. E eu vou fazer uma decoraçãozinha. Cortar. Eu fiz um aqui bem rápido, mas eu vou fazer de novo pra mostrar pra vocês. Aqui. Eu vou cortar assim até... Não chega até o final. E abrir como se fosse um leque. E colocar em cima do bolo. Agora aqui, a gente vai cortar esse bolo pra ver como ficou. Tá um pouquinho duro por causa das lâminas. Se você quiser também, pode esquentar a faca. Dar uma esquentadinha na faca. Em cima do fogo, assim, na hora que for cortar pra deslizar melhor a faca, tá bom? Então, aqui ele ficou assim. Tá vendo? Como eu cortei com uma espátula em vez de uma faca, ele deu uma machucadinha, tá vendo? Que ele esfarelou nas laterais. Então, não dá pra ver muito bem as camadas. Mas, aqui embaixo, onde não machucou, tá vendo? Ele vai ficar cheio de camadas assim. O Balm Kuham. Ele fica com essas camadas. É porque machuca ele, machuquei ele um pouco. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui dá pra ver melhor, ó. Todas as camadas. Ele fica todas as camadas que você suco. Camada por camada certa.